Oi, oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vou fazer uma live rapidinho, gente. Por quê? Porque hoje eu tô aqui no meu escritório. Vou fazer uma live rapidinho. Gente, vocês não têm noção da dor de garganta que eu tô. Tô com as amígdalas inflamadas. Olha só. Tá uma bola. Uma bolota. Eu tive uma visão agora. Como eu disse, quando eu tô assim tudo esgadeiado, é porque eu não ia fazer live. Nós estamos fazendo uma massinha e uns drinquezinhos sem álcool pra tomar. E eu quero falar com vocês que meu coração tá agoniado, porque eu tive uma visão que eu não gostei nada. E... olha só. Primeiramente, antes de eu falar aqui o que eu vejo, eu queria dizer que literalmente eu fiz um combinado com Deus. Ontem eu dobrei meu joelho e falei com Deus assim. Que fosse me mostrado somente o que eu pudesse passar pra vocês e o que seria viável pras pessoas de forma de ajudar, tá? Quando a gente vê essas coisas, a única coisa que está no meu alcance é a oração. E quando me vem essas coisas repentinas, tipo no dia, eu me preocupo um pouco, porque me representa que as coisas acontecem de forma mais rápida. Tá? Então, veja bem. Eu estava ali sentada na poltrona, porque eu estou com um novo projeto. Na verdade, é um projeto mais a fundo, que vai requerer mais... Enfim, como as outras pessoas. Essas pessoas estão aqui na minha casa. Então, eu estou... Enfim, planejando, né? E eu estava com o neném no colo. Parece que o Josézinho, ele me traz as visões, sabe? Nós estávamos cozinhando. Meu marido está fazendo uma massinha com bacon. E me veio assim, ó. Vai na live e fala tal coisa. E eu pensei, mas gente, hoje eu não poderia ir na live. Eu tenho que ir pra casa ver design. Inclusive, já deixei dois vídeos maravilhosos lá, porque eu estou fazendo tudo caprichadinho. E eu tenho... Não, tu vai. E eu pensei comigo, né? Com o espiritual. Ai, eu estou com dor de garganta. Pensei, não dá pra me descansar. E eles falaram, não. Tu vai e tu vai dizer o que tu está vendo. Então, hoje é dia 20 de setembro. Inclusive, hoje é dia dos gaúchos. Mas bate... Nós, gaúchos, temos que ter orgulho. Somos um povo batalhador, né? Um povo abençoado por Deus. Bom, vamos lá. Vamos começar, então. Eu quero dizer pra vocês que eu estou trabalhando... Ó, antes de eu começar a fazer as previsões, eu quero que vocês entendam a minha rotina. Com o bebê pequeno, com o Zach de 6 anos, com a casa ver design, agora que eu atendo presencialmente, com as mesas radiônicas, que eu faço umas 3, 4 por dia. E pra fazer mesa radiônica, gente, por isso que eu não cobro barato, porque eu tenho muitas... Eu investi muito. Eu investi, tipo, quase 20 mil reais de cursos de mesa radiônica especializado. Agora eu estou fazendo um da chama Trina, que é maravilhoso. Eu já fiz um outro curso, que é de divórcio energético, que eu vou pegar o diploma e vou colocar na parede. Então, eu estou estudando muito pra fazer técnicas de bom grado. Lembrando, não são trabalhos espirituais, são mesas radiônicas, tá? Que elas fazem milagre. Porque, olha, gente, eu amo. E meu marido, ele faz, às vezes, também pra mim e eu faço pra ele, tá? Então, eu amo. O que eu queria dizer pra vocês que a minha rotina é muito corrida. Eu tenho que marcar a hora pra ir até no banheiro. E eu queria muito que vocês... Hoje eu estou muito exausta e eu queria muito que vocês entendessem, tá? o quanto eu estou me esforçando pra dar o melhor de mim nos três grupos que eu tenho, que eu administro. E eu amo vocês de paixão. Vocês são a minha família. Olha, eu digo assim, que vocês... quando eu encontrei vocês, pra mim foi reviver. De verdade. Eu gosto muito da minha... As pessoas brincam comigo quando eu falo profissão, mas pra mim ser terapeuta é uma profissão, sim. E eu gosto muito de ajudar, né? Inclusive, na mesa radiônica, eu já ajudei pessoas pararem de usar drogas, pararem de beber, né? Muita coisa dá pra fazer dentro dessa... dessa mesa radiônica que ajuda, né? Porque eu sempre falei com Deus que eu queria algo que eu tivesse uma ferramenta nas mãos além disso. E Deus me beneficiou com a criatividade de fazer vários cursos. Eu e meu marido. Meu marido também é formado em radiestesia, apometria e tudo mais. Eu ajudei... Ele me ajuda, eu ajudo ele e assim a gente vai, né? E eu gosto muito de estudar. Nas madrugadas, quando o Josézinho dorme, eu estudo. Então... Já adianto pra vocês que não é fácil ser eu, mas com vocês eu vou até o fim. Bom, chega de papos, né? Que eu quero falar sobre a previsão. Primeiro, se você tem ansiedade, se você não consegue ouvir as previsões, né? e te causam um pouquinho de pânico, eu peço que você se retire e ouça a live depois. Essa live é ao vivo, então pode te causar um gatilho. Então hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu tive uma previsão, tá? De um... meu Deus do céu, como é que é o nome? De um time de futebol acontecendo algo que não é bom, tá? É um grave a si, tá? Com um time de futebol. Vocês sabem que eu falo assim pra o Instagram não derrubar, trazendo sofrimento, tá? E isso me... me corta o coração porque era algo que eu queria muito poder repreender, eu queria muito que Deus, ele intervisse se for da vontade dele, mas o espiritual fala assim que parece que ele quer que as pessoas, principalmente dos envolvidos, busquem mais ele. Eu fico muito sugado, não sei se vocês já perceberam quando eu vejo esse tipo de coisa, então hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo um time de futebol virando notícia por esses dias e me corta o coração porque parece um baita susto. Então, oremos, tá? A outra previsão que eu tenho, gente, tá? Eu vou falar que de uma forma, eu vou tentar falar de uma forma mais clara possível, porque quando acontece, às vezes vocês falam que é sorte, que chutou, então por isso que eu quero tentar dar detalhes, mas muitas vezes eu não posso, muitas vezes não, eu não quero invadir a privacidade das pessoas falando nomes, porque tem gente que gosta que fale nome, tem gente que não gosta e assim vocês vão nessa briga aí comigo todos esses anos, né? Então tem que ver o que mais agrada vocês, tá? Bom, vamos lá. peraí, gente. Hoje é dia 20 de setembro de 2024, me vem muito Guaíba, vem esse nome na minha cabeça, Guaíba, eu vejo o senhor colocando a mão sobre esse local, desse lugar, porque tem uma energia densa, então oremos por Guaíba, tá? Hoje é dia 20 de setembro de 2024, de 2024, gente, sobre o Pablo Marçal, eu avisei novamente hoje ele pelo direct, tá? Eu vejo uma pessoa tentando prejudicá-lo, essa pessoa é uma energia feminina, ela vai expor algo na mídia querendo sujar a imagem dele, tá? Sujar a reputação desta pessoa. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu não tô puxando o saco de ninguém, tá, gente? Mas ele é muito protegido espiritualmente, ele já vem com uma missão, só que, gente, pra ele chegar lá na realização vai ser muito difícil, só que eu digo assim, ó, caso não dê certo, eu vejo que ele vai continuar assim neste caminho, porque é o legado, é o legado dele, tá? Então, essa pessoa, eu tenho a sensação que ela vai tentar escandalizá-lo. hoje, dia 20 de setembro de 2024, me vem muito a energia de um pagodeiro, tá? Me vem muito uma energia de um cantor de pagode passando por algo difícil por esses dias, eu vejo esse cantor de pagode virando notícia, então, pelo amor de Deus, cuidado. Gente, eu vejo hoje, dia 20 de setembro de 2024, que eles vão encontrar algo muito positivo relacionado à Bíblia, só que me parece que é um papiro, sabe, gente, aquele papel antigo? Eu vejo esse papiro e a gente, é a sensação que me dá é como se a gente confortasse o nosso coração com o que está escrito, sabe, como a gente diz assim, nossa, eu sempre soube disso, algo me dizia que era assim, então, algo referente à Bíblia ou a esse papiro que alegra o nosso coração, que nos ajuda, tá? Eu vejo novamente, hoje, dia 20 de setembro de 2024, um médico chinês trazendo uma grande, uma súbita e grande evolução para a medicina, virando notícia, e eu gosto muito de ver isso porque nos ajuda de certa forma, né, nos ajuda de certa forma. Hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo aquela cantora, eu não consigo lembrar o nome dela, Ariana Grande, acho que é, né, uma coisa assim, eu vejo essa jovem, ela vindo contar uma notícia muito positiva nas redes sociais, eu vejo as pessoas vibrando com ela, tá? Eu vejo ela muito feliz, assim, ó, não sei o que ela conta, mas é uma coisa que vira notícia por bastante tempo, tá? Deixando ela feliz e os fãs de certa forma também, tá? Hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo o seguinte, não sei se eu falo essa previsão, gente, o Bolsonaro, ele tende a sofrer algo cardíaco por esses dias, então, eu vejo eu vejo como se fosse uma hospitalização, algo relacionado ao cardíaco, tá? Hoje, dia 20 de setembro de 2024, gente, olha só o que eu vou dizer pra vocês, tá? Eu vejo um ocorrido em uma tribo indígena, bah, bah, vai ter bastante desencarnes ali, tá? Algo relacionado a uma tribo indígena, eu vejo como se fosse uma revolta muito grande, então, vamos orar. Eu já vou ler os comentários de vocês, tá, gente, eu só vou conectar com o espiritual e já vou ler aqui, vou escolher pessoas pra fazer a previsão, eu já deixo o nome completo e a data de nascimento aqui, que eu já vou escolher algumas, tá bom? Só deixa eu me concentrar, porque senão eu percebo que quando eu começo não falar as previsões aí minha garganta começa a doer, quem sabe eu falando, né, gente, passa essa dor de garganta, que vocês sabem que as doenças elas têm muito esse fundo espiritual, né, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo um perigo muito grande, quando eu falo perigo é porque o espiritual não me mostra claramente o que é, na vida da Xuxa, tá, algo ocorrendo, é como se tivesse uma energia que está instável na vida dela, tá, então, oremos, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo no parque de diversão um grande incêndio, porém, me representa claramente que não é, não me parece, eu posso estar enganada, tá, gente, mas, pelo que eu vejo aqui, não é brasileiro, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo o quê? Ai, gente, quem é esse nome, Arlindo? Uma pessoa da fama ou ao menos conhecido de nome Arlindo que vai passar por algo ou até mesmo problema grave na saúde e um corte de vida, tá, Arlindo é uma pessoa conhecida, tá, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo Carlinhos Maia tendo que dar um depoimento na delegacia, então, eu vejo que isso vai incomodar ele de uma forma muito grande, tá, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo Flávia Alessandra sendo a sal, muito cuidado com ela, com a filha, com o esposo, pelo amor de Deus, cuidado, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo como se fosse um, algo referente a uma, ai, como é que é, gente, aquele negócio não é, ai, o negócio não é um trator, é outra, uma ceifa, ai, eu não sei o nome do negócio, ai, negócio de, é tipo trator, mas não é, eu não lembro o nome agora, gente, eu vejo um ocorrido com isso, tá, como se fosse um trator, mas não é, não consigo lembrar o nome, me perdoem, mas eu vejo um algo, alguma coisa soterrada referente a isso, e diz respeito a crianças ou adolescentes, tá, é, tipo uma escavadeira, mais ou menos isso, tá, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu consigo ver os números para a sorte, lembrando que é a intuição, tá, 19, 03, 27, 35, 42 e 40, vamos a outra sequência, 01, 57, 34, 08, 02 e 18, vamos a outra sequência, 10, 21, 27, 38, novamente, 41 e 05, lembrando que, eu já falei sobre isso para vocês, né, sobre a intuição de números, como que funciona, tá, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo, na Espanha, a Espanha vai virar notícia, tá vindo algo grande para a Espanha, eu não sei explicar, mas me representa que é algo referente à natureza, tá, é algo referente à natureza, que está chegando e pode trazer sofrimento para a Espanha, hoje, dia 20 de setembro de 2024, me vem o nome Maite, que eu acho que é aquela que fazia o rebeldes, né, lembra, gente, eu vejo que Deus precisa pôr a mão na vida dessa pessoa, porque ela tende a sofrer algo vindo às redes sociais e expor, então, muito cuidado, hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vejo o quê? é um narrador, narrador, acho que é, de jogo que a gente fala, né, essa pessoa nos deixando, tá, é um narrador, uma pessoa que fez ou faz, né, sucesso com questão da narração de jogo, não sei se é assim a forma correta de se expressar, mas é assim que o espiritual me mostra, tá, eu vejo o signo de Ares tendo boas notícias, tá, eu vejo Gêmeos tendo boas notícias, Câncer tendo boas notícias, eu vejo Leão, Sagitário e Aquário precisando cuidar bastante com amizades, amizades falsas, escorpião, eu vejo tu sendo presenteado com perfume ou com uma blusa ou com o que é de flor, então, eu vejo que tu vai passar por um momento bem legal, o signo de Peixes, eu vendo, conquistando algo, eu vejo assim que o espiritual fala de conquistar algo material vindo a teu, a teu favor, tá bom? Então, gente, eu vou ter que desligar a live porque o meu bebezinho ele tá chorando bastante e eu vou ter que dar um tetezinho pra ele, eu creio que vocês entendem, né? Outra coisa, gente, um ocorrido em Curitiba dentro desses dias chamando a atenção da população, Curitiba vai precisar de ajuda, tá? vai precisar de ajuda, assim que me diz o espiritual. Gente, corram lá no grupo que depois eu vou terminar as previsões lá porque ainda não consegui falar tudo, né? Mas eu termino lá. Quem não entrou no grupo é só clicar no link da Bill. Um beijão e espero vocês lá. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.